Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano e iniciamos agora o programa Cenário em Vídeo, sexta-feira, meio-dia e 35, 19 de 2 de 2021, 28 graus em São Paulo. Eu agradeço a sua audiência e desejo um excelente pregão a todos que me ouvem. Se você puder deixar o like e compartilhar o vídeo, eu fico imensamente grato. Eu vou começar, tem um pedido aqui no programa Cenário em Vídeo, eu vou começar com ele aqui para a gente desenvolver, que é do João Batista, querido João. Professor, eu poderia analisar alço e anima? Estou de olho para comprar, mas também com medo de uma correção mais forte. Então, alço 3 e anima. Vamos só começar fazendo o negócio aqui, aquele lance que a gente está fazendo todos os dias na abertura aqui do... A gente tem um mercado, ele abriu em gap de baixa, o mini índice, houve um rompimento falso do 118,290 e também deste ponto aqui, 118,150, correto? Daí ele começou a subir para vir fechar esse gap aqui, praticamente quase fechou, comecei a pegar com base do último candle ou não. E abortou um topo, fundo topo, abortou um pivô de baixa. Então a gente desfaz isso aqui. Então não tem pivô de baixa. Porém, entretanto, todavia, eu diria que o mercado tem... A gente começou a fazer aqui, estava no 118,900, né? Que ele tem potencial para cair pelo menos uns 700 pontos. Então, do 118,900 até o 118,200. Por quê? Se a gente pegar aqui, essa região, seria uma média entre o 118,290 e o 118,150. Aqui, ó, né? Algo mais ou menos entre esses dois fundos. Talvez não teste a mínima. A gente pode marcar também. Mais uns 118,200. Ali acho que ele vai e daria uns 700 pontos no intraday. Então esse ponto aqui é o 117,970. Não sei se vai testar a mínima, mas a região de 118,200 por ali, eu penso que tem uns 200 pontos para cair. O que me leva a acreditar nisso? Primeiro que tocou a média e sentiu. Segundo que não conseguiu manter o preço acima dos 118,935. Então vamos ver aí. Só que não até o final da gravação. Ao longo do dia, isso. E 700 pontos. Diferente um pouco de ontem. A venda está tomando um pouco de terreno. E aí ganha força a nossa tese. Ok? Então, vamos acompanhar. E o grande lance aí de hoje é a Petrobras, né? Fazendo pressão no índice. Então, caríssimos, vamos ver a Also 3 que o nosso querido amigo pediu. E a Anima. Bom, o Also 3 é a Alliance, setor de Shopping Center. Tem uma boa volatilidade histórica, 2,34, uma redução de volume conforme está caindo. Eu continuo entendendo que nós temos uma simetria em A. E que o 25,76 será testado. Então, essa alta de hoje, ela não me convence. É o que eu penso sobre o ativo. Talvez vendidos realizando lucro, ou até algumas pessoas saindo com receio dessa região de fundo sendo testada de fato. Aí nós temos a Anima, setor educacional não vem bem. Topo, né? Topos e fundos descendentes. Acionou um pivô de baixa na perda de 10,85. Com base nessa simetria, eu penso num teste de 9,85 ou mesmo 9,76. Como está pesado, se eu tivesse vendido, eu colocaria 9,76 como um alvo potencial. Por que eu falo alvo potencial? Às vezes o mercado está pesado pra caramba. Você pode deixar trabalhar abaixo do 9,76 e colocar um stop a 9,80, por exemplo. Então, é isso aí. Aí vamos para os outros pedidos do YouTube aqui. Vou dar meu like aqui também, professor. Na descrição do vídeo, eu deixo todos os estudos que foram feitos. E aí eu deixo também as nossas redes sociais, Telegram gratuito, Instagram, Facebook e o cenário. E aí a gente interage com a galera aqui. Querido amigo Ixará Wagner. Bom, Ixará, tudo na paz, tudo. Será que o mercado de André não entrou com a correção? Se o diesel subir 15% amanhã, que eu quero ver a barulho dos caminhões. Só que aí o presidente, ele contrabalanceou com a redução de impostos. O mercado não gostou, mas também não está caindo. O que está acontecendo hoje não é queda. Correção normal aí. O mercado não deu muita bola para o lance não. Só a Petrobras mesmo, que está caindo 5%. O César, grande Wagner, boa noite. Realmente, como disse o Eduardo aí embaixo, o YouTube tem colocado vários anúncios durante o vídeo. Vai, acredita que semana que vem se o índice descer bem em vários papéis estrando um ponto de compra? Eu acredito que sim. Tem um dia Zetec. Se descer bem, seria quanto? Até uns 115 mil pontos? Se descer, eu acredito que com certeza. O mercado nos 115 mil pontos. Por exemplo, a Zetec está subindo hoje. Seria o padrão fora da banda, dentro da banda com o padrão penetrante. É uma ideia. Isso atenda, na verdade. E Zetec. Ah, se o índice descer bem, em muitas oportunidades. Simetri em A, o ativo completou. Fez um oco. Eu até marquei lá atrás essa simetria. Cumpriu. E lembra que eu comentei que eu entendi que ia deslizar por 34 e 21? Mas por aqui dá para pensar em estudar o papel mais de perto. Cara, o Sérgio, bom dia, professor. Com todo respeito, o senhor só fala em queda. Na minha visão, o mercado está caindo. O mercado está acumulando para chegar no topo histórico. Sem problemas. É a sua opinião. Se o produtor bancário está pesando, é que eles acordaram e chega fácil lá. Tranquilo. O nosso espaço é democrático. Semana passada o índice caiu. Essa semana deve fechar em queda. E o mercado está caindo. Estou falando em queda e está caindo. Mas aí, tem a sua opinião. O espaço é democrático. Com respeito da forma que você fez, você pode se expressar. Eu falo aquilo que eu acho, aquilo que eu penso e mostro o meu racional. É isso que é feito aqui. Diferentemente de alguns youtubers, profissionais, analistas emocionados que falam que as pessoas querem ouvir. E mesmo elas errando, elas acabam tendo apoio de alguns alunos. Simplesmente por ter falado, afagado o ego de alguns. Web, Web. Ainda sobre Alpa 4. Empresa dona daquele clássico chinelo azul e branco. Que nos últimos anos tem dado uma grande aula de reposicionamento de marca. É isso aí mesmo. Apresentando novos produtos, lojas, conselhos e grandes artistas. Aquela que antes era do povão. Agora tem sua base de altos clientes. Mas também, Web. Quando ela era do povão, a qualidade estava longe de ser. Foi exatamente o que você colocou. A pessoa tinha vergonha de usar uma Havaianas. Hoje em dia, a pessoa é de status. É presente de amigo secreto. Você viu que o poder do marketing. Ela tem um pivô de baixa. Eu acredito que corrija mais um pouco. Mas pode dar oportunidade, sim. O que você falou está corretíssimo. Eduardo Fortkamp. Cara, o Wagner é uma sacanagem que o YouTube... Ele reclamou dos anúncios também. Outro dia, o pessoal falou que... Queria que monetizasse o vídeo. Aí eu coloquei o vídeo para monetizar. Porque o YouTube distribui melhor. Aí é complicado agradar todo mundo, né? Então... Mas beleza. Ele vai assistir no Telegram. Beleza, é uma ideia. Pode ficar como sugestão para a galera. O Daniel... Filho 7, seja sempre bem-vindo. Boa noite para o senhor. Poderia analisar o CSN? Então é complicado agradar todo mundo. Bem complicado. Por isso que algumas pessoas desistem no meio do caminho. Mas eu, como eu sou duro na queda... É, tem que lidar com equipe. Com aluno. Que é o público interno, externo. O interno é a galera do grupo fechado. O externo é a galera de redes sociais. É um desafio bem grande. Bem grande mesmo. Eu vou apagar essas atrações. Aí tem que lidar com o mercado também. Com os softwares. É realmente uma luta grande a nossa aqui. Tem que ter a parte mental bem forte. Então... Nós temos aqui o... A Siderúrgica Nacional. Teve o IPO da Casa de Pedra. O ativo fez uma correção até as médias. Só que não conseguiu se manter acima do 35,15. Isso pra mim é uma alta que... Ela não me convence. Se houver o teste 32,61 e perder, ela volta nos 30. Talvez no gap. Aí eu acho que fica interessante. Nesses níveis altos assim, ainda mais com o rompimento falso, uma estrela cadente, não me convence. Um sinal seria a perda 33,51 se ocorrer tal de alguma correção. O minério, Edivar, é uma polêmica que nenhum dos códigos bate com o que eu acompanho lá no Broadcast. Nem esse código aqui, que é o que você está falando. Eu olho o fechamento das bolsas chinesas, não bate. Então, não vale a pena a gente, por exemplo, estudar um negócio que não é fidedigno, entendeu? Esse código não bate, esse código não bate. Com a cotação. Então, é bem complicado. Aí a gente vai, de repente, perder tempo com uma coisa que é meio ilusória. Quando eu achar um código firme, a gente passa a estudar diariamente. Ok? Rafael Jardim, para você responder na pergunta, acredito que o dinheiro, assim como o poder, costuma corromper as pessoas, principalmente as pessoas de cabeça fraca. Acho que quem fica babaca ao ganhar dinheiro já tinha uma tendência de ser babaca. Eu comentei isso porque tem muita gente aí na bolsa que a gente conheceu numa situação. Aí a galera começa a ganhar um pouquinho de dinheiro e fica arrogante. E o Sidney Gama, como diz o Warren Buffett, dinheiro apenas realça os valores. Eu também penso assim, eu concordo com essas palavras. Aí o Marcos Pereira, boa noite, professor Fé, Saúde e Pá, junto sobre os mais fortes. Concordo com o comentário do nosso amigo Wesley. Ele fez o comentário um pouco abaixo do meu. Eu estava estudando este papel hoje, a CNTO3, e vi o papel com rompimento falso de 22,84 e está exatamente no suporte. Acredito também que está formando um fundo, fica uma pulga atrás da orelha, pois o volume está muito abaixo da média histórica. Mas acredito que vale a pena o risco de entrar no papel, stop curto e potencial de subir muito. Caso você concorde com o Wesley, comproventando o papel junto com o amigo. A gente, na verdade, as indicações de compra, Marcos, serão exclusivas do grupo, né? Elas não serão públicas, ok? Então vamos dar uma olhada no papel, mas a gente vai fazer isso daí em caráter privado somente para o grupo, ok? Então vamos lá ver a CNTO3. Olha, eu continuo vendo a venda dominante no ativo, né? Topos e fundos descendentes. Concordo com vocês aqui que é uma região de suporte, né? Sem dúvida, olha, 22,84, 22,87, 22,86. Mas eu não vejo, por exemplo, uma situação clara de compra no ativo. Simples assim. Ela não tem nenhum sinal mais forte, alguma coisa. A não ser que seja uma compra assimétrica e tenha uma redução de volume aqui. Talvez não tenha muita gente interessada em vender, mas também não em comprar. Agora, por exemplo, se ela romper o 23,51, o mercado pode entender com uma simetria que remeta aqui aos 26. Aí muda um pouco a história, ok? Então vamos passar pelos ativos que a gente faz nos estudos de forma fixa. A primeira é a B3SA3. A luta aí está na LTA, ocorre um pullback. Eu ainda entendo que haverá um teste de 56,81. Quem está vendido pode colocar stop acima da máxima de hoje. Aí nós temos a Ambev. A Ambev, eu ainda continuo entendendo que ela vai testar os R$14,00 aqui nessa região. Nós temos Sambi11 aí na tela. Deixa eu ver se tem algum recado da minha equipe, alguma coisa aqui. Acho que não. Sambi tem uma reação importante, né? Está de lado já faz um bom tempo. Penso que a média separa o joio do trigo aqui. Hoje o mercado decidiu correr para os bancos, né? Eu vejo correção na parte baixa do Marobuzú, não mudo meu racional sobre Itaúsa. Sobre Tube, também não, né? Que seria o teste do 27,23. Aí nós temos Bradesco, né? Hoje o fluxo da Petrobras, a saída da Petro foi para os bancos. Continua na retração de 38,2. Aí nós temos a B3SA3 mirando o 32,52 aqui, que é o nosso racional ainda. Por exemplo, vamos fazer o IFNC aqui no... O IFNC aqui no Trading View. Vou colocar um gráfico... Ele dá a ideia de uma simetria em A com alvo em 11,248. Se a gente olhar na semana, ele é um setor que tem bastante peso no índice. Semana passada caiu 2,46, essa semana está caindo 0,84. Está praticamente de lado. E aí a Vale... No Intraday, ali está batendo em uma região de topo, né? Sentiu um pouco. Teve uma leve queda do minério. Vale, eu penso que é stop com base na mínima do dia anterior. O dia anterior, ontem, 96,02. Colocaria 96 bola a bola. Seria o meu stop. Mas aí acho que seria um desperdício, sinceramente, né? No caso da Vale, eu não colocaria stop R$2,00 abaixo. Não colocaria stop R$2,00 abaixo. Pô, eu pegaria uns 30 minutos aqui, ó. Pegaria esse candle vermelho, 97,83. Colocaria 97,80. Um desperdício estopar lá embaixo, na minha opinião. Aí nós temos Petro, né? Sentindo aí toda essa bagunça da ingerência. Porém, o movimento técnico rumo a LTA. Abaixo da LTA, sim. Pode ter um movimento um pouco maior, tal. Mas se segurar na LTA, movimento técnico de correção. Dá até pra pensar em traçar um canal aqui, né? Algo parecido com um canal, né? Alguma coisa assim. Não é perfeitinho, tal, mas é algo do gênero. Aí tem IVVB11. Com a queda do dólar, tá caindo. Se perdeu R$228,00 aqui, pode realmente começar uma correção até os R$225,00. Região da média. Aí nós temos o DI, um F25, alta natural, pela expectativa que a gente tem essa semana. Eu comentei que o teste desse top era oportunidade, né? De compra. Aí falemos do dólar. O dólar eu comentei lá no... No Telegram, comentei no Instagram. Eu penso que essa região é oportunidade. Aqui essa barra. Né? De... Não pra fazer day trade, mas oportunidade pra posição. Pra semana que vem, pra pegar uns 50, 60 pontos. Perdeu essa LTA, mas tá fazendo um pullback nessa reta. Gap aqui foi fechado. Então eu penso que é oportunidade. Talvez falso uma pinça aqui, tá longe da média. Aí o BOVA11. Ponto-chave aqui é LTA e o R$113,45, que é o eixo do topo duplo. Chegou a bater. R$113,35 reagiu. Né? A força compradora, ela é impressionante. O mercado não sobe, mas também eles não deixam cair. Né? Segurou aqui no R$117,970. Né? E na LTA. Agora, a perda do R$117,970 da LTA Projeto, R$114,890. Que na minha visão é o ponto de ouro aqui pra virar a mão no índice, montar carteira. Pra realizar lucro no índice, montar carteira e entrar na compra do índice. Se a gente colocar, por exemplo, aqui o IBOV. Semana passada caiu 0,67. Essa semana tá caindo 0,43. O mercado tá de lado. Nas últimas duas semanas. E aí, repassando aqui, por exemplo, o MME, que é o fluxo para mercados emergentes. Na semana tá caindo 0,17. Só que essa alta de hoje, ela já mostra uma reação no topo anterior. É impressionante o fluxo, né? Nós temos o Ring, que é uma ETF atrelada a ouro. Mesmo estando nessa região de fundo, não tem um sinal concreto de reação. E o Bitcoin nas nuvens, né? Ele corrige no intraday e volta a subir. O petróleo chegou a cair mais hoje, né? Tá com uma sombra inferior. Aqui o petróleo WTI negociado em Nova York. Mas tem um sinal de topo, né? Que ainda não foi cancelado, uma vez que a máxima não foi rompida. Isso, o Brent anteriormente, aqui o WTI em Nova York. Eu penso que tem um pouco mais de espaço aqui para corrigir o petróleo. E o BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2. Talvez esteja aqui acumulando para romper o 9,05. Aí, bolsa da China a seguir. O Kendall de hoje, ele não anula o de ontem, mas ele enfraquece. Teste do topo anterior, respeitou o topo anterior. Euristock 50. Também reagindo numa região de topo anterior, na cabeça do pivô. A força compradora realmente é impressionante. A mesma coisa, a reação no índice K aqui em Paris. O índice DAX. Apesar de ter um topo mais baixo que o anterior, assim como o IBOV, precisaria perder o 3,830, né? Que é um eixo de topo duplo para descer. Se não, não desce mesmo. E aí nós temos o Reino Unido, reação sobre a média de 21. O índice NASDAQ. Reação sobre a média de 21 e topo anterior. Dow Jones. A mesma coisa, a reação sobre o topo anterior. E assim como o S&P. Então a força compradora permanece. Temos o EWZ. ETF brasileiro negociado em Nova York. Está na base aqui de uma figura. A figura bagunçou já. Então quando a figura bagunça, a gente apaga. Está entre a cruz e a espada. Abaixo das médias, mais um candle positivo. Torna o cenário confuso. E nós temos o VIX em queda. Sinal que tem apetite por risco hoje. Mas não me convence. O VIX, eu penso que temos um ombro cabeça a ombro invertido aqui. E aí o DXY, que é o dólar, contra uma cesta de moedas. Mostrando fraqueza ainda. Sem um sinal, alguma reação, alguma coisa mais importante. O Ibovespa em dólares, ele está o padrão do varal pendurado nas médias. O pessoal não pode perder essas mínimas se não mergulha rumo a 21 mil dólares. Para finalizar, pessoal, vamos falar do mini índice. O mini índice respeitou essa LTA que nós havíamos traçado. Que liga os fundos do dia 12 de novembro e 29 de janeiro. Coincide, mas aqui com 118, 085, que é o eixo do possível topo duplo. Cara, eu acabei de traçar. Ontem eu tracei todos os estudos no mini índice. Aí apagou. Aí hoje eu tracei de novo. O cartezinho apagou de novo. É aquilo que eu falo. O profissional que faz aquilo que eu me disponho a fazer, ele tem que ter muita resiliência. As variáveis são muitas. Público interno, externo, softwares, corretora, alunos, equipe. É realmente um desafio muito grande. Então pela terceira vez eu vou colocar os estudos aqui, mas aí é bom. Eu procuro ver o lado positivo das coisas. O bom é que vocês acompanham. Então esse aqui foi o ponto que eu comentei que se perdesse ontem, iria atrair os vendedores como o sangue ia atrair os tubarões. Vamos marcar a máxima do movimento. Esse daqui já é o contrato J21. A gente está acompanhando desde quarta. Aí fez o topo duplo, rompimento falso. O eixo a 120, 180 e foi descendo aqui na direção dos suportes. Suportes que vamos marcar. 118,290. Sempre utilizando as sombras dos candles. E eu não sou um cara de reclamar, mas não é fácil lidar com as variáveis aí do dia a dia. Não é uma reclamação, é uma constatação. Tem que ter muito equilíbrio. Aí eu vou marcar a mínima do dia. 117,970. Lembrando que eu penso que é possível o mercado buscar a região ali de 118,200, 118,300. Essa região aqui, 118,290, 118,500. Alguma coisa em torno de 118,150, 118,300 ao longo do dia. Ele está lutando aqui para fechar o gap. Se a gente pegar pelo último candle de 30 minutos, 119,200, a máxima 119,190. Foi a 10 pontos aqui de fechar o gap. Muita força, muito volume. Apesar de estar em queda, o mercado reage no intraday. É impressionante. Aí vamos ver na semana que vem. Acho que não dá tempo de pensar nisso hoje, mas teria um oco, um ombro-cabeça-ombro aqui. Inclinado, alguma coisa mais ou menos assim. Está meio torto, mas há uma possibilidade. Fica o movimento truncado e depois na perda desse ponto desceria. Mas vamos ver. Tem um equilíbrio muito grande hoje. A compra migrou para outros setores e, apesar da leve queda, teve uma reação forte no intraday. Ok? Então é isso aí. Saúde e paz a todos. Pessoal, ou hoje ou amanhã eu gravo o radar ou o flash, dependendo da extensão do programa. Deixe o like e compartilhe o vídeo. É sempre importante ter vocês por aqui. Vocês que me ouvem são a nossa razão de ser. Seguimos juntos, porque juntos somos mais fortes. Valeu!